E aí pessoal, tudo beleza com todo mundo? Aqui quem está falando o Mr. Zindribs e hoje eu trago para vocês mais um vídeo comentado E mais um Mr. Detonado de Banjo Tui, esse daqui é um Mr. Detonado bônus né, é um vídeo bônus que eu vou trazer para vocês Mostrando uns códigos especiais que não tem no jogo, hoje você consegue encontrar na internet Antigamente você encontrava em revistas de videogame, e eu tenho uma dessas revistas rapaz, já mostro para vocês Vamos clicar aqui no play game, e é esse joguinho que eu estava jogando aqui, 13 horas 26 minutos A revista pessoal que eu vou mostrar para vocês aqui, é a revista da Nintendo World de março de 2001 Eu não tenho mais a capa dessa revista aqui, já era a capa, mas é essa parte aqui rapaz Quer ver? Eu vou mostrar para vocês aí na câmera, mas consigo mostrar para vocês, opa, cadê? A desse lado aqui ó, é porque é espelhado ali na câmera Ó, vocês estão vendo os códigos aqui ó, são esses códigos do Banjo Tui Aqui nesses códigos ó, tem abrir todos os mundos Tem códigos de o teste de som do Jukebox lá em Jolly Roger Recuperar a vida, sabe? São códigos que já tem no jogo Mas tem alguns que não tem no jogo rapaz E eu vou escrever quatro códigos, pelo que eu estava vendo aqui ó Eu vou escrever o código para deixar o Banjo mais rápido O código para deixar os inimigos mais rápido Para ter ovos e penas infinitas E tem um outro aqui ó, que eu quero testar, porque nem lembro o que acontece Que é essa dica sobre as digs nas placas dentro do templo do Digwing Vamos escrever esses códigos todos aqui Lá no templo Maia né Let's go Vamos lá, vamos lá Banjo Olha, demora para andar Vocês estão vendo como que ele está andando né Aqui é o jogo normal Quando eu colocar para o bicho andar rápido, vocês vão se assustar O bicho vai que nem o Zimbote lá Correndo feito um louco Vamos lá então Então, pelo que eu lembro Aqui dentro do templo do Digwing Tem algumas placas Que fica aparecendo Olha, olha essas placas aqui ó São quantas placas, Mr. Zíndromes? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Oito placas, oito mundos, entendeu? Deixa eu só ver aqui ó Opa, apertei o botão errado Olha lá, quando a sorte brilhar para você Será escrito alguns segredos de Digs aqui E o meu cachorro está latindo, silencioso Vou dar um tiro nele Vamos lá então Vamos lá Banjo Vamos entrar no templo Maia E vamos aqui para Umba Wigvan Que o templo fica nesse lugar aqui né A Câmara dos Códigos Códigos Pampam Ah, 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 ah Oh, 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 oh Eu estou fazendo esse vídeo bônus aqui pessoal Porque eu comentei para vocês Se nos últimos três vídeos de Banjo A gente tivesse 50 likes Eu ia fazer esse vídeo especial E nós temos É, esses 50 likes Se vocês quiserem ver o vídeo especial Do Zelda Twilight Princess Coloque também 50 likes em cada Um dos últimos três vídeos hein Daí eu faço um vídeo especial de De Do Zelda Twilight Princess também Vamos lá começar O primeiro código É o de Super Banjo Vamos escrever assim ó Cheato Super Banjo Parece que é isso Os códigos que tem No jogo mesmo Você pode escrever eles Ao contrário Então você escreve por exemplo O EGS né Que é o Que é o Que é o Código do Cheato Você vai escrever Cheato E EGS ao contrário Vai ficar SGGE Então você faz os códigos do Cheato Só que é o contrário E daí você não precisa pegar as páginas do Cheato Entendeu Agora esses códigos que não tem no Cheato Eu tenho que escrever Cheato E eles normais Vamos lá então Che Vamos ver se tem nessa versão aqui do Xbox né No 64 eu tenho Cheato Opa Super Banjo Ó Não deu erro não Parece que tem Super Mano Sensível Analógico aqui Jesus Cristo Pera aí Não podem respirar direito Super Banjo Cadê o Jota Banjo É Deu certo Super Banjo Vai permitir você correr muito mais rápido Banjo Se você usar esses códigos O seu save vai ser parado E o seu score não vai ser mostrado no leaderboard Você tem certeza que você quer fazer isso Banjo? É lógico que é Olha lá Não posso salvar e não posso fazer o update no leaderboard Nossa que legal cara Interessante hein Ele não deixa mais eu salvar o jogo Como assim? Vamos fazer o outro save Che Cheato Que legal No 64 ele fala que vai deletar o save Não é? Ele não deleta porcaria nenhuma Mas vamos lá O próximo código é o do Super Betty Que vai deixar os inimigos mais rápidos Super Betty Super Betty Com 2D Vamos tentar então Super 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 Que deu Lá no Lá no One Piece né Super Quem fala mesmo? Cadê o D? Aqui Super Daddy Betty né Y O Super Daddy Vai permitir os inimigos Correrem mais rápidos Banjo Se você usar esses códigos Vai separar do seu save Mike Que cacetado Já falei que eu quero Rapaz Toda santa vez ele vai falar isso? Meu Deus Que chatice hein Poxa Toda vez ele vai falar isso Meu Jesus Cristo Redentor Agora o infinito aqui O infinito e a lei Ovos infinitos É o Neste King Neste de Ninho E o King de Rei O Ninho Rei Neste Neste King Neste King Opa Neste King O código Neste King Vai permitir você Ter ovos e penas infinitos E alá De novo Ô chatice viu Nossa senhora Que negócio chato Véio Vai E o último Mas não menos importante O do Templo do Digwig Pra ver o que vai acontecer lá Que esse daí Nem lembro o que tu faz Eu era criança né Então É Nem entendi o que estava escrito lá Pra gente ver as dicas É Nossa Tá ao contrário É Get Dig Então é Y G G I J T E G Y G G G Vou ter que olhar Meio de longe Assim É Y G G G G G G G G G Esse aqui tá ao contrário, né? Será que tem esse código no jogo? J Teg Teg Olha lá, ó O Get Dig vai ativar As placas lá no templo do Digwing E o impeliz aqui não se cansa de ficar enchendo meu saco, né? Eu acho que é só isso daqui Recuperar energia, imunidade nas quedas, que é o Fall Proof Que é o código do Chiato mesmo Daí tem, ó Todos os cinemas na opção Replay E abre os créditos na opção Replay Nós já fizemos final, tem tudo isso daí Olha como que o Silicioso tá devagar Vamos ativar os códigos aqui agora Olha que legal, cara Qual que é o código 11? Nem no 64 eu já encontrei esse código Eu acho que é... deixa eu ver aqui Eu acho que é esse Todos no Cinema, né? Alguma coisa do tipo Tiro teleguiado, já tá Banjo mais rápido, mil mais rápido Eu acho que é esse Abrir Todos os Mundos Sei lá Vamos lá Ativar as penas Os bichos mais rápido O Banjo mais rápido E os negócios aqui Olha a velocidade do Banjo Tá vendo como que fica mais rápido? Ó as pernas do bicho aqui, ó Olha como que o Banjo tá correndo Meu Deus E os códigos? Olha isso Que legal 999, cara No 64 fica escrito LOTS LOTS E se eu usar um ovo aqui? Ah, fica só 999 Nossa, que estranho No 64 fica escrito LOTS Se eu não me engano LOTS Mas beleza Vamos ver as plaquinhas lá agora Nossa, e o vídeo vai dar 10 minutos, serião? Caramba, velho Já foi, já É verdade, né Eu fiz sinal no jogo aqui, ó Então não sei se eu vou conseguir Como fala o nome? Não sei se eu vou conseguir ver as placas, né Porque já não tenho mais dig nenhuma Ó Rapidinho, né Beleza, vamos lá Olha lá Observe, né As digas secretas no Templo Maia Que legal, rapaz Derrota o Targit Dentro do Templo do Targit Ah lá No topo do Templo do Targit Recuperar os ouros roubados do Targit Vença o kickball, né O jogo de futebol Mate as pragas voadoras Areia movediça Lá na parte da cobra Nós temos a cobra Nós temos a cobra Jade dormindo Areia movediça na prisão Compound É verdade E também temos colunas de pedras na prisão Que legal, cara Ele fala mesmo Nossa senhora, me arrepiei tudo aqui Rapaz, que legal Vamos ver esse outro aqui Observe os segredos Das minas brilhantes Derrote o velho carvão Vence o jogo do Da Canary Mary Dentro Da caverna que tem o gerador Dentro Da queda de água, né Caverna de queda de água Dentro Da Do lugar de amarginamento lá Resgate o rato Dentro da prisão maia Quebre as pedras, né E colete os pedaços Atrás Da Queda de água do exterior E No basement E na caverna que tá imundada Nossa, que legal, cara Da hora, hein Olha lá As digas secretas do Witch World Derrote o Mr. Pet Vença O Balloon Burst Que é o negócio de explodir balão Vença o negócio De pegar as argolas Vença o Dodd Jam Pegar os Os negócios brilhando O Saucer of Peril No topo do Dive Death Que você tem que jogar lá E cair Tomar um banho Vai lá recuperar As crianças do Bog No topo do Spinner Star Que tem que ficar girando a estrela No topo do Inferno E no Cacto Da hora, cara Próximo As digas secretas do Jolly Rogers Derrote o Lord Wood Fak Fak Na caverna Na caverna Ah, nas minas, né Lá Com o submarino Vou ter que ajudar os bebês O Baby Do Tip-Tup Dentro do Templo Lá do Pescador Lá do Do Porco Limpar a piscina Que tá gelada E quente E envenenada Salvar a namorada Do Jolly Da Magi Mary Dentro do Peixe Dentro do Peixe Transparente Dentro do Panos Lá Que tem um negócio Pra comprar E os ETs E tem um Que eu nem li Que eu não deu tempo Vamos ver esse daqui Do Terry Dactylate Vença o Terry Choque os ovos Do Terry E devolva os ovos As crianças Debaixo Do Ninho do Terry Complete, né A piscina Que tá seca Do Dinossauro Ajude o Staracossauro A família do Staracossauro Aqueça E dê comida Para os Uga-Bugas Dentro do Chompassauro Chompassauro Lá no Stomping Plank Com o Stomping Nado Derrote o Rocky Nut E O Pequeno T-Rex O Código do Pequeno T-Rex E o T-Rex Diggs Da Indústrias Gruntil Derrote o Eldar Dentro Do Lixão Dentro Do Lixão Também, né Tem dois Dentro do Lixão Lá É Limpe a roupa Dos Trabalhadores No Topo No Topo Da Plataforma Central No No Primeiro Andar Dentro do Compactador de Lixo No Primeiro Andar O Minigame De Empacotar Os Bichinhos No Terceiro Andar Exterminar Os Clinkers No Quarto Andar Sala de Controle De Trem Minji Jongo Vença As Olimpíadas Cuco Cuco? Complete O Minigame Do Pote de Ouro Derrote A Canary Mary De novo Lá tem As Ubas Que são As Abelhas Derrote Aquelas Plantas Que Tem Olho Dentro do Do Queijo Tem que Exterminar Os Germes Lá no Lixão E Encontre A Combinação Do Cofre E Dentro Do Castelo De Dentro do Castelo De Como é que fala o nome? Castelo De Nossa Tá muito rápido O bicho agora Não é Geleia Esqueci o nome Daquele negócio Que você coloca Na geladeira Lá pra Escreve nos comentários Aí pessoal Qual que é o nome Do negócio Que faz Que faz Do joelho do porco Lá Do boi Lá Eu vim aqui Porque eu quero pegar Um negócio Pra correr Como que fica Correr Mais ainda Ou melhor Pera um pouquinho Vou pegar esse negócio Primeiro Olha a velocidade Que legal Modo da hora Nessa versão Do Banjo Do Tui A bota É mó grande Acho mó legal Cancela Agora eu vou pegar Esse daqui É esse que eu quero ver Carambola Nossa senhora Ó Imagine jogar O minigame Do boi Que lá no zelda No zelda Do banjo Tui Com essa bota Aqui ó Gigante Opa Essa bota gigante Não Com essa bota Super rápida E com o código Seria legal Vamos de novo Vamos subir Aqui ó Ai no canal Tá muito rápido Ó Tá senhora E agora Eu vou conversar Aqui com o Chiato Pra ver se ele Não fala alguma coisa Você pegou uns códigos secretos Aí rapaz Mentiroso E daí eu encerro o vídeo Já vai deixando o like Pra nós aí pessoal E comentando aí O que vocês acharam Desse vídeo Eu falei pra você Todos os meus códigos Então para de mexer o saco O que rapaz É isso daí ó Então é isso pessoal Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram do vídeo Não se esqueça De deixar um like Aqui no final do vídeo E fala pra mim Gostaram desses códigos? Gostaram desse detonado pessoal? Então deixa um like Não custa nada Vamos terminar aqui O nosso vídeo Na frente Do templo Do 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 Então é isso pessoal Falows Away Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto